Música Salve salve rapaziada começando mais um vídeo aí E hoje eu vim mostrar pra vocês aqui todos os machos reprodutores daqui da criação né Eu fiz aí a primeira parte que foi mostrando só as matrizes Então quem não viu já acessei o primeiro link da descrição que vai estar aí a primeira parte E essa aqui é a segunda Vocês me pediram e deixaram muito like no vídeo Então eu resolvi gravar aqui a parte 2 que é mostrando todos os machos reprodutores Eu vou mostrar pra vocês todos os machos adultos tá Mas nem todos os machos adultos aqui que eu tenho na criação Eu coloco eles pra casa lá Então só alguns que eu ando colocando E os outros eu tenho só por ter porque eu ainda não vendi Então quem é de Alagoas aí e mora perto da cidade de Belo Monte Caso queira comprar algum pouquinho da Índia Macho é só entrar em contato comigo aí no Instagram do canal Que tá passando aí na tela E também tá na descrição desse vídeo, beleza? Bom, então vamos começar aqui Aqui está todos os machos, quer dizer, todos não Porque tem um macho ali e outro lá Então daqui a pouco eu mostro pra vocês aqueles outros dois Aqui está os machos, né? Os que ficam separados Daqui desses machos, os únicos que eu ando colocando pra casa Olha lá, esse marrozão aí Esse da cabecinha branca Esse amarelo da cabecinha branca Aquele preto ali, ó Esse preto aí E também eu ando colocando sempre Um branco que está ali do outro lado Esse branco aqui eu não ando colocando muito não São os únicos que eu ando colocando pra reproduzir, né? Mas Tenho vários porquinhos de Índia Macho Então quem tiver interessado é só entrar em contato comigo, beleza? E também eu tô colocando esse daqui, ó Esse abicinho aí que é o único macho adulto que eu tenho por enquanto aqui na criação Tenho esse macho branco aí, ó Como eu falei pra vocês Ele é o único que eu ando colocando aqui É... Eu estou precisando de uma dica aí Porque eu crio porquinho da Índia já há um tempinho Mas eu não sei o que acontece aqui na minha criação Porque meus porquinhos de Índia são saudáveis E do nada eles começam a adoecer Que nem essa porquinha da Índia aqui, ó Ela já tá começando a adoecer Eu conheço quando um porquinho da Índia meu não está bem É... E olha que eu coloco a ração, cenoura Coloco capim direto Coloco vitamina na água Mas eu não sei o que acontece aqui com meus porquinhos de Índia Não é todos, tá? É tipo... Como se fosse uma temporada É... Em vez de quando dá nenhum Mas não é tipo... Em dois, três e seguida É só ir um porquinho da Índia meu aqui Que infelizmente acaba adoecendo E... Começa a ficar fofo Começa a ficar piongo Não quer comer a comida direito Come Mas... Não engorda Fica sempre seco E acaba morrendo Então... Caso alguém aí que é especialista Ou quem sabe aí o que acontece aqui É... Com esse tipo de animais aí Que acaba adoecendo assim do nada Comente aí nos comentários Pra mim tá sabendo, beleza? É... E também Eu tenho esse daqui, ó De três cor É... Já tem uma semana, tá? Que as porquinhos já reproduziram Aí eu resolvi colocar ele pra casa lá já Mas o certo mesmo É deixar um tempinho a mais Mas como eu tô querendo aumentar mais a criação E minhas porquinhas de ainda Infelizmente Essa daqui Que do nada adoeceu Eu tenho medo de perder elas, né? Tenho poucas fêmeas Então eu coloquei ela pra casa lá Então... Quem cria porquinho da Índia junto aí Quando o porquinho da Índia da cria Direto Ela vai a casa lá no mesmo dia que da cria Então... Mas eu não tô criando desse jeito Tô criando separado Aí com uma semana eu coloquei esse macho aqui E coloquei o abicínio também O abicínio eu coloquei pra casar lá com essa Com essa E com essa daqui Aí quando essa daqui deu cria Eu coloquei ele pra ver se ele a casala, né? Pra ver se nasce mais cores aí Diferentes que na criação Então é isso Vou só mostrar pra vocês aqui Os machos reprodutores E se vocês gostaram desse vídeo aí Curta esse vídeo Comente, compartilhe Pra eu não estar sabendo Que vocês estão gostando Eu tô trazendo vários vídeos aí Porquinhos ainda em seguida Porque eu estou tendo conteúdo pra trazer Quando eu falto É que vídeos aqui no canal É porque eu estou sem conteúdo Mas quando eu tenho conteúdo Eu sempre tô trazendo aqui em carreira Um vídeo por dia Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Falou e tchau, tchau!